Mais portões e mais portões Atravessar Nas ruas por aí Que apartam os quintais Que cegam a visão Das flores e das cores Espalhadas no jardim E eu passo a reclamar E clamo por algum querubim Mais caminhos e caminhos a seguir Nas margens de um rio Que chama assim por mim Com voz de mil clarins Ecoa forte e claro feito vento Mas subiu E chega sem pedir E quero mesmo assim Digo sim Nos cais da solidão Nas sombras dos porões É fácil lamentar e desistir E em casa dentro em mim Teu sol abre no fim A estrada luminosa se seguir Se tua mão Eu perdesse em meio ao caos Em meio aos gritos Em meio à multidão Tua voz eu ouviria E meu passo seria Leve, leve, leve em paz Tua voz eu ouviria E meu passo seria Leve, leve, leve em paz Meu senhor Os cais da solidão Nas sombras dos porões É fácil lamentar e desistir E em casa dentro em mim Teu sol abre no fim A estrada luminosa se seguir Segui Se tua mão Eu perdesse em meio ao caos Eu perdesse em meio ao caos Em meio aos gritos Em meio aos gritos Em meio à multidão Tua voz eu ouviria E meu passo seria Leve, leve, leve em paz Tua voz eu ouviria E meu passo seria E meu passo seria Leve, leve, leve em paz Meu senhor E meu passo seria I dono E meu passo seria E meu passo seria